As cobras estão entre os animais mais letais do reino animal, e mesmo as menores espécies podem ser extremamente perigosas. Algumas espécies, mesmo pequenas, são capazes de matar até mesmo um elefante com apenas uma picada, e mesmo as não peçonhentas, como as pitons e a sucuri, conseguem predar grandes animais estando no topo da cadeia alimentar. As cascavéis estão presentes em todo o continente americano, e podem ser facilmente reconhecidas pelo seu chocalho na ponta da cauda, que utilizam para advertir grandes animais sobre a sua presença, e assim evitar um confronto. Se alimentam de pequenos roedores, aves, lagartos, e até mesmo de outras serpentes, mas eventualmente acabam virando comida de outros predadores, como aves de rapina, coati e até gambá. Medindo cerca de 56 cm de comprimento, e com uma envergadura de 49 cm, o papalebas, também conhecido como galo-cou, pode atingir uma velocidade de até 30 km por hora no solo, e é um dos principais predadores da cascavel. Assim como as águias e os falcões, ele usa seu bico para desferir vários ataques contra a serpente, sempre com muita cautela para não ser picado, e uma incrível habilidade para desviar do bote da serpente. Uma vez que consegue capturar a cobra, bate sua cabeça diversas vezes no solo, até que ela esteja completamente sem vida, para então, a engoli-la inteira. Apesar de pequena, essa ave conseguiu desenvolver habilidades incríveis para manter sua sobrevivência, vida, enfrentando até mesmo uma das cobras mais perigosas do mundo. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe seu like. Nos vemos no próximo, até lá.